Música Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no meu, no seu e no nosso canal Pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo no canal E meta para esse vídeo de pelo menos 300 likes, porque essa versão desse FTS merece muito Aqui no começo, rapaziada, já vou ensinar vocês como vocês vão instalar essa versão no seu celular Primeiramente você vai pegar o APK e vai instalar, né? O jogo é só APK, tá? Feito isso, vocês vão vir aqui agora em dados, ok? Vai clicar aqui na primeira opção, dados Agora vai clicar aqui em OBB, tá bom? Feito isso, o jogo vai ficar tela preta por uns 5 segundinhos, fechou? Quando voltar aqui, ó, você clica em Entendido E agora vai estar clicando aqui, ó, em Data Feito isso, a Data e OBB foi 100% instalada Esse novo método, né? Você vai clicar agora em Encerrar, tá? E o jogo vai sair Aí é só você entrar de novo e agora clicar em Jogar, né? Como eu estava falando, esse novo método é muito fácil, facilita a vida de muita gente Eu queria trazer esse método pra vocês, como é que pode fazer isso em todas as versões Porém, quem sabe não ensina, né? Então isso é o que é foda Mas enfim, já estamos aqui, pessoal, na versão de hoje do FIFA World Cup 2010 Que é a versão do FTS de hoje, né? Só temos aqui a Copa do Mundo de 2010 pra estar jogando, né? E o melhor é que todas as seleções estão 100% da época, né? Olha só, a seleção brasileira aqui, ó Com Daniel Alves, Luiz Fabiano Todo mundo sabe que faltou Ronaldinho, faltou Neymar, faltou Ganso Faltou o Adriano Imperador, talvez, né? Enfim, eu acho que Dunga morreu abraçado com a sua panela, né? Seleção Argentina Tem aqui Carlitos Tevez, Messi Seleção Alemã, né? Mário Gomes, Toni Kroos Aliás, esses caras eram todos novos, né? Mesutioso mesmo Nessa época aqui tinha 21, mano Então, todo mundo novinho aqui, né? Seleção do Camaronesa, né? Tem aqui o Eto'o Costa do Maffim Tem Gervinho, né? Pra quem jogou o FTS 15 Vai lembrar muito do Gervinho Do Drogba também, né? Na época do Chelsea Aí temos aqui também a equipe do... Da Espanha, né? A seleção espanhola Que foi a atual campeã dessa Copa aqui, né? Foi a campeã dessa Copa Jogando muita bola Com aquele tic-tac Que marcou demais, né? Seleção Francesa Tá aqui, ó Frank Ribeiro Aí tem a companhia Todo mundo certinho Seleção Holandesa, né? Também aqui, ó Huntelaar Van de Vard Snyder, né? Pô, Snyder Snyder jogava tanto Que vai até aparecer na capa do vídeo Seleção Inglesa também, né? Com Gerrard Lampard Seleção Italiana também, né? Pirlo Bonucci Motolivo, né? Tudo bacana, mano As seleções estão 100% originais da época Isso que eu tô viajando, né? Outra coisa, pessoal É que a versão Como eu falei pra vocês É só Copa do Mundo Vocês vão só jogar essa Copa do Mundo Ah, mano Mas Joguei e ganhei E aí? E aí nada, meu irmão E aí nada Sabe por que você não vai ganhar? Porque a dificuldade desse FTS Tá a coisa mais difícil do mundo Cara Esse que é o bom Pra jogar essa versão Isso que é o bom, né? Porque a dificuldade Tá muito avançada Então O quão difícil vai ser Pra você ganhar essa Copa do Mundo Com o Brasil Argentina Enfim, não interessa Vai ser muito bacana Né? É... Beleza Já estou aqui na parte gráfica, né? Vocês viram que eu ativei O placar E o Robinho já chegou abusadinho, hein? É, Robinho Tá abusado, hein? É... Os botões aqui, né? Eu gostei bastante Bem bonito, viu? Bem bacana Eu acho que eu vou até usar Em algum mod Que eu vou trazer pra vocês, né? E... O placar ali também, né? Era o placar oficial Da Copa do Mundo De 2010 Então É isso, né? O jogo tá perfeito Bom demais E vocês vão conhecer jogadores Que vocês não conhecem, né? Talvez E também pra quem conhece Pra quem é mais velho Assim que tem Que nem eu, né? Tem 22, assim 21 25 Até mesmo 18 Vai estar jogando Com vários craques Que eram Os seus Ídolos, né? E olha só O Brasil chegando Não deu em nada, né? Então, rapaziada É isso aí Muito obrigado a todos vocês Fiquem todos com Deus E glorificado Seja o nome do nosso Salvador É isso aí, rapaziada Fiquem todos com Deus Um bom jogo a todos Tamo junto É nóis É nóis Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto